E chegou a vez do clássico Peter Pan ganhar o seu primeiro teaser do live action que vem aí em abril, hein galera? Trazendo a filha da Mila Jovovich como Wendy, um Peter Pan e o Macininho diferente e um climão não tão encantador quando a gente tá falando da Terra do Nunca ou do próprio universo de Peter Pan. E só pelo teaser já deu pra catar que a pegada do filme vai trazer bastante referência do clássico. No entanto, vai jogar pra gente também umas novidades que ao meu ver parecem bem legais. Aí assim, nota pessoal, o que eu acho interessante é que Peter Pan nunca foi de fato um clássico pelo qual uma grande massa tivesse adoração, sabe? Pelo menos não como Cinderela, Bela Adormecida, Aladdin, Pequena Seria, as princesas da Disney que tem fãs que são doentes pelos filmes. Aí nesse sentido, fazer a versão live action do filme aparentemente foi mais de boas, sabe? Sem tanta cobrança a respeito de ser igual ao original. E não que não tenhamos já uma versão de Peter Pan, viu gente? Já que em 2003 a gente ganhou uma versão em live action com Jeremy Sumpter fazendo o Peter Pan. Porém, aquela versão não é da Disney, tá? Ainda assim, tem um monte de gente que acha que ela é da Disney. De tão incrível e encantadora que ficou aquela produção. Todo mundo que tem uma memória daquele filme lembra dessa maneira fantástica e encantadora. Mas não é da Disney aquele filme. No entanto, agora sim, é a Disney assinando um filme do Peter Pan que na real vai se chamar Peter e Wendy. E aí, olha só, já trouxeram pra gente a ideia de que vão haver belas mudanças só pelo título. Que não vai ser Peter Pan, e sim Peter e Wendy. Então a gente pode esperar também bastante protagonismo da mocinha do filme. Então hoje, bora mergulhar no teaser e fazer aquela análise completa que vocês amam. Vendo quadro a quadro do que foi mostrado pra gente. E tentando entender as referências. Mas já deixa o like, hein? E é importantíssimo que vocês deixem o like, se não for inscrito, se inscrevam e tornem-se membro. Assim vocês vão estar apoiando super o canal e o criador de conteúdo que vos fala. Sério, é incrível a iniciativa, gente. Ajuda demais. Feito isso, bora analisar o teaser de Peter e Wendy. Ou Peter e Wendy. É 3, 2, 1 e play. Bom, e já abre com uma primeira olhadinha da praia ali da Terra do Nunca. Das pedras e tals. E assim, é interessante porque, pra mim, não parece encantado. Sabe? Tipo, não parece um lugar encantado. Tratando-se da Terra do Nunca, a gente meio que espera um céu com nuvens perfeitas. Tipo, aquele céu azulzinho, com nuvenzinhas brancas. De terra mágica, de praia mágica. E aqui não tá, né? Tipo, tá normal. Inclusive, até um pouco deprê, né? Não dá uma sensação meio deprê, meio tensa. Aqui, pra gente, eu não gosto de ir na praia com esse clima, tá? Esse clima que aparece no trailer. Porque, normalmente, quando a gente tá na praia com esse clima, do nada, bate um vento frio ruim, que deixa a gente tremendo, saindo da água. Eu não gosto. Então, a gente conclui que a primeira imagem já não é uma imagem tão convidativa, digamos assim. O que já dá pra gente a ideia também de que o filme não vai ser tão mágico, tão encantado assim. Vai ser mágico porque se trata de Peter Pan, Wendy, Terra do Nunca, Meninos Perdidos e tal. Mas não vai ter aquele ar tão encantado, né? Vai ter um ar mais realístico, talvez. Vai ser, de alguma forma, mais realista. Porém, com um pozinho de fada ali cintilando nas mãos da Wendy, né? Que é o que eu quis dizer agora, né? Vai ter uma pegada mais realista, mas óbvio que não vai dar pra abrir mão da fantasia toda que envolve o universo de Peter Pan. Como você chegou à Terra do Nunca. Michael! John! Hum, uma reparação aqui, hein? No filme clássico, por algum motivo, os dubladores, eles mudaram os nomes dos irmãos da Wendy. Já que são Michael e John. Porém, o pessoal, os dubladores, dublaram Miguel e João. Era muito comum, viu, gente? Que antigamente o pessoal traduzisse nome. Hoje não se traduz mais. Obviamente que eles mantêm o mesmo nome, mesmo que o nome seja igual Sininho mesmo. Que no filme clássico, a dublagem ficou tirindim, tirindim, alguma coisa assim. E depois se tornou Sininho. Não sei quando foi que se tornou Sininho. E depois Tinkerbell, que é o nome dela mesmo em inglês. Então hoje já não se traduz mais. Hoje é Tinkerbell. Mas é isso aí. O filme agora vai trazer na dublagem os nomes originais. Michael e John. São... Meninos perdidos. Cada um de nós. Mas nem todos são meninos. E daí? E essa atualização do clássico, essa eu amei demais. Os meninos perdidos da Terra do Nunca não são só meninos dessa vez. Tem algumas meninas ali também. Eu achei isso muito legal. Agora, algo que eu não consegui deixar de reparar é que a Wendy, ela é mais velha, né? A minha sensação é que pegaram uma menina mais velha pra fazer dessa vez. Já que, tanto no clássico quanto na maioria das versões adaptadas, a Wendy e o Peter, eles têm meio que a mesma idade, sabe? Eles aparentam ter a mesma idade. Aqui, por algum motivo, os produtores optaram por uma garota que, pra mim, visualmente, parece ser mais velha do que o Peter Pan. Bom, já que agora sim eu consigo sentir uma sensação mais de lugar encantado, de fantasia. Tá um sol legal, apesar da mata tá meio sinistra, tá meio mata fechada e tal, zé babado. Mas, de qualquer forma, o meu sentimento é que eu vou gostar desse filme, tá? Eu tô sentindo boas energias, boas vibrações dentro desse filme. Eu tô sentindo um pouquinho de falta da sensação de fantasia, de coisas encantadas. Porque aqui a gente vê que tá bem mais realista, né? Eu não sei pontuar o que é que tornaria essa mata, por exemplo, mais encantada. Mas eu sei dizer que ela não tá muito encantada. Tá bonita, mas não tá mágica. Agora, o João e o Michael... Bom, o Michael não dá pra ver, né? Já que ele tá ali atrás. Mas, aparentemente, ele tá igual do clássico. Porque dá pra ver que ele tá com aquele pijaminha de corpo todo e o ursinho. Agora, o João, olha, tá igual. Nossa, gente. A cartola, o pijama, o óculos. E, por incrível que pareça, até o semblante, sabe? Tá o mesmo do desenho animado. Eu amei. Já essa outra criança aí é um dos meninos perdidos, que, na real, é uma menina. E eu até dei uma olhadinha se a roupa dela faz referência a alguma criança específica do clássico, mas não. Porque no clássico, as crianças, elas usam roupas de animais. E eu nunca tinha percebido, você acredita? Eu fui lá ver e, tipo, tem um coelho, tem a guaxinim, tem a raposa. E por aí vai. Então, esse aspecto foi removido pro live action. As crianças não vão se vestir como animaizinhos. Nossa casa. Foi o Peter que achou. Assim como achou a gente. Boa que... Bom, a casa, dessa vez, não é dentro de um tronco de árvore. No clássico, a casa deles era num lugar escondido onde o Capitão Gancho não fazia ideia de onde era. Tanto que parte do plano do Capitão Gancho no filme era descobrir onde que o Peter Pan ficava. Aqui, aparentemente, parece um tipo de castelo abandonado, né? Não parece? Eu acho da hora. Vai com certeza rolar umas cenas tensas aí dentro. E até por conta disso é que eles adaptaram pra um lugar tão gigante assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que eles não colocaram onde era no clássico originalmente. Porque provavelmente estão planejando coisas pra esse cenário. E aqui dá pra ver bem a roupa da Wendy, né? A gente não comentou nas cenas que ela apareceu até então. Mas, enquanto a dos irmãos tá bem parecida, como a gente pode ver nesse take que mostra o John e o Michael. Que tá ali segurando o ursinho dele, clássico. Quando a gente olha pra Wendy, ela tá de sobretudo. E, aparentemente, essa roupa aí que ela tá usando, que eu sei, eu acho que não é um pijama, viu? A calça, se eu não me engano, chama ciroulas. Que são as ciroulas. Eu não sei de onde que eu sei. Mas eu sei que é ciroula. Que é a roupa de baixo de mulheres antigas, né? Que elas usam debaixo das saias, dos saiódes e tal. E a parte de cima também parece aquelas blusinhas que elas colocavam. E por cima vinha o espartilho, sabe? Então ela não tá com aquela clássica roupinha, aquele clássico vestidinho dela, azul. E eu vou ter uma teoria sobre isso. Do porquê que, talvez, ela não esteja tão, entre aspas, feminilizada, sabe? E aí está ele. Peter Pan. Olha, apostaram também numa repaginada pro Peter, né? Esse no clássico parece mais um garoto de verdade do que o do clássico. Porque o do clássico, eu não sei vocês, mas pra mim ele parece um duende, sabe? Tipo, ele tem as orelhas pontuudas. Ele tem um nariz, né? Um nariz arreptado de uma maneira diferente e tal. Não parece muito um moleque comum. Já esse parece, né? Esse parece um menino mais comum. Vocês curtiram? O que vocês acharam? Agora, essa parte sim tem bem o climão do desenho. O quarto não é igual, essa parte da janela e tal. Mas tá bem referenciado aqui. E aqui é também notória a diferença desse filme do Peter Pan para o filme do Peter Pan de 2003. Que não é o da Disney. Onde essa parte da janela, por exemplo, era bem na pegada à fantasia e encanto que eu tenho comentado, sabe? Que o filme do Peter Pan normalmente traz essa sensação de que o filme deveria ser dessa maneira. Mesmo sendo a noite, é uma noite bem encantadora, bem fantasia. Aqui não tá muito, né? Tá de noite mesmo. Noite e noite. Tá de noite em Londres. E é isso. Uma noite realista. É da hora. Assim como ele me achou. Peter Pan. Esperava outra pessoa? Ah, Sininho. Eita, Sininho. Bom, eu não vi, pelo menos não chegou até a minha bolha, a frente defensora das etnias dos personagens clássicos da Disney. Mas, se eles existem, eles estão novamente querendo ter um treco. A Sininho ou Tinkerbell. Acho que eu vou ficar chamando ela de Sininho aqui, viu? Mas é a Tinkerbell. Acredito eu que é um dos personagens mais populares, não só do Peter Pan, como da Disney em si, né? E aqui, ela não é mais loira dos olhos azuis. Sim, aqui ela é a belíssima Yara Shahid, modelo e atriz, que pra mim tá simplesmente deslumbrante. De Sininho. De Tinkerbell. Sério, eu achei a Sininho belíssima. Eles mantiveram a identidade visual da personagem, né? Praticamente intacta. A gente olha, a gente bate o olho e sabe que é a Tinkerbell. Sabe que não é um personagem qualquer. É a Sininho. Só não loira. Mas é a Sininho. Acertaram em cheio pra mim, tá lindíssimo. Olha, gente. Nossa, essa cena deixa muito claro que a Disney realmente olhou pro filme do Peter Pan de 2003 e falou Não, agora a gente vai fazer e a gente vai fazer completamente diferente. A pegada tá muito mais dark desse filme aqui. Não dark, que é a lista. Como eu comentei, agora não é uma noite, uma noite encantadora filme fantasia. Não, é uma noite, noite, noite. E aquele momentinho rápido do trailer, que passa a sombra do Peter Pan correndo na parede, é do clássico e eu amei que eles mantiveram essa sequência. Ela é muito icônica. Eu acho que não deveria, não teria como tirar. Ele volta na casa da Wendy, inclusive, pra buscar a sombra dele, que descolou quando ele foi embora em um outro dia. Eu já tô louco pra ver como é que eles reimaginaram essa sequência toda. Como é que vai ser a Wendy costurando a sombra do Peter Pan nele de novo. Ai, gente, vai ser lindo isso aqui. Dizem, meninos. Prontos pra aventura? Parece bem longe daqui. É mais perto do que imagina. Clássico, 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 clássico. Eles pulando do Big Bang, gente. Nossa senhora, tá lindo demais visualmente. E é uma das cenas mais marcantes do clássico também, né? Todo mundo que tem alguma memória do Peter Pan, com certeza tem a memória deles na torre do Big Bang, né? É muito icônica essa imagem. Que eles pulam no ponteiro, altera a hora, e depois do ponteiro eles pulam e voam pra Terra do Nunca. É incrível essa sequência. E essa também eu já tô louco pra ver como é que vai ser no live action, tá? Uau, as sereias, gente. Eu fiquei muito empolgado pra ver as sereias aqui. Não deu pra ver direito, né? Mas as do clássico, elas meio que lembram a Ariel. Diferem por poucos detalhes, assim. Detalhe do peito, da parte de cima e tal. Já as do filme de 2003, elas são completamente sombrias. Eu morria de medo da cena das sereias, que elas tentam afogar o Andy e tal. E aí eu fiquei imaginando se a Disney faria essas sereias na pegada das sereias da Pequena Sereia, o live action que vem aí. Mas aparentemente não. Essas são mais cintilantes e tals, né? Elas parecem mais fantasia. A gente tá usando muito esse termo hoje aqui, né? Mas elas parecem mais encanto, mais fantasia. Do que as de 2003. E menos realista do que as que a gente viu no live action da Pequena Sereia. Porque, como eu disse, é que elas estão brilhando. Elas estão cintilantes. Tem um neon ali no cabelo de uma delas. E aparentemente a cauda delas, né? O corpo é mais elaborado. Tem mais detalhes, parece. Amei. Amei que os marujos, o pessoal do Capitão Gancho, vai receber eles. Igual receberam os do clássico. Na base do tiro de canhão. É sobre isso, Disney. Não alivia Disney. É tiro de canhão mesmo. Será que a Disney vai colocar o Capitão Gancho fumando? Será? Com charutão na boca. Ia ser bom, hein? Do que é que você tem medo, meu amor? Talvez eu não queira crescer. Ó, e agora veio o lance da Wendy que eu falei sobre a roupa da Wendy. Olha só. Talvez ela esteja de calça e tal, ao invés do vestidinho igual ao do clássico. Porque a levada desse live action, provavelmente, também vai abordar a questão da Wendy ser mais moleca. Mas a sociedade da época tá querendo cortar isso dela, né? Tá querendo cortar essa coisa solta que ela tem e transformá-la numa dama e tudo e tal. Até porque a gente vê ela lutando de espada, de madeira, com um irmão, de boas. E em seguida falando que não quer crescer. E a gente sabe que nessa época, nossa, ser menina, ser mulher nessa época era complicadíssimo. Então você imagina pra uma menina tipo a Wendy, que é mais moleca, gosta de ficar com os irmãos, brincar de espada, de pirata. Eu sei que no filme tem um pouco essa pegada e no live action de 2003 eles também abordam isso, de certa forma. Já que eu não sei, como o título é Peter e Wendy, né? Peter e Wendy, eu acho que parte do arco da Wendy vai ser em torno disso. Leve o passado no coração. O que vai acontecer depois depende de você. Olha aí, legal, hein? Os indígenas estaram novamente no filme, claro. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas teve polêmica com o filme clássico por conta da abordagem pejorativa que eles deram pros indígenas. Tanto que no começo do filme, se vocês forem assistir lá no streaming, aparece uma mensagem pedindo desculpas e tal. E falando que o filme é de outra época. No entanto, hoje eles entendem que não foi legal como foi feito, que eles não apoiam e tal. E aqui eles vão poder se redimir, né? E fazer um povo indígena babado e confusão. Eu gostei. Tá lindo. Tá linda a princesa tigrinha. Inclusive, não sei se é tigrinha. Eu sei que no de 2003 também é tigrinha. Mas não sei como é que é o nome dela agora no live action. O Andy, Moira, Angela, Darling. Cadê o Peter Pan? Cara, esse é simplesmente o Jude Law. Que vocês devem reconhecer hoje como o novo Professor Dumbledore. Velho, tá irreconhecível. Tá bom demais essa maquiagem. Ele parece... Sei lá, ele parece que não tem pescoço, né? Ele fica um Capitão Gancho meio... Meio esquisitão. Tá demais. E esse momento aí é quando eles são pegos no esconderijo, tá? Depois que rola uns babado, que eu não vou dizer. Porque vai que tem gente que não assistiu o clássico e não tem a menor noção. E aí seria um spoilerzinho. Mas dá pra ver os meninos lá atrás, presos pelos marujos. O Capitão Gancho. Então esse é o momento que eles são capturados. E eu tô em choque com o Capitão Gancho do Jude Law. Eles arrasaram demais na caracterização. Demais mesmo. Tá muito bom. Eita, e a Wendy, ela vai voar sem o auxílio do pó da Sininho, da Tinkerbell? Será que a gente vai ter plot referente a isso? Porque o único que voa por si só é o Peter Pan, tá? O restante tem que ter aquela pincelada do pó da Sininho, senão eles não conseguem voar. E fora isso, esse clímax com o navio do Capitão Gancho voando antes da vitória do Peter Pan sobre ele... Eu não entendi, tá? Porque no filme o navio só voa no final, depois que já deu tudo certo. Antes não. E aí já me anima, viu? Já me anima. O final provavelmente então vai ser diferente do clássico. O clímax final vai ser diferente do clássico. E é disso que a gente gosta. De boas surpresas. Tomara que essa seja uma boa surpresa. Me surpreendeu demais. E boom! Dia 28 de abril, mês que vem no Disney+. Quem tá animado pra ver, gente? Cara, assim... Esse é o famoso filme que não está prometendo nada, né? Porque eu não vi falatório em torno da produção dele. Então foi tudo muito tranquilo. Agora a gente tem que esperar que eles entreguem tudo, né? De um modo geral, eu gostei muito do teaser trailer. Gostei do climão que aparentemente vai ter o filme mais realista. Gostei da escolha do elenco. Agora só basta mesmo gostar da história, né? Será que vem aí um tiro certo da Disney no quesito live action? Nossa, tomara. And agora eu acho que entre o Peter Pan e a Pequena Sereia não temos mais produções live action. Então agora a Disney vai começar a soltar... Provavelmente não. Provavelmente agora não. Só depois da estreia do Peter Pan a Disney vai começar a soltar o material promocional da Pequena Sereia. Mais pôsteres. O pôster do filme em si. Os pôsteres individuais de cada personagem. E a gente vai ver tudo aqui, tá? A Disney vai soltando. Eu volto aqui pra comentar com vocês. Então deixa o like se viu até aqui. Uma mancada sai sem o like. E me conta o que é que você achou. Será que vai ser tudo, gente? Eu espero que sim, viu? Então, ó. Tô recomendando vídeos legais aqui dos lados. Se não viu, clica e vem se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.